Elias reaparece e lança um desafio está aqui este animal e deu para os profetas de Baal e ficou com um animal e disse nós vamos sacrificar ambos os animais vamos consagrá-los primeiro vocês ofereça ao vosso Deus Baal e depois oferecerei o meu animal ao Deus que criou os céus e a terra e o Deus que respondeu por fogo este é o verdadeiro Deus profetas de Baal ofereceram aquele animal clamaram de seis da manhã ao meio dia já estavam debilitados, exaustos, rocos rocos e clamavam, clamavam, clamavam e Elias em contrapartida dizia clame mais alto quem sabe se ele não empreendeu uma viagem clame mais alto quem sabe se ele não está dormindo a Bíblia viva a Bíblia parafraseada viva diz clame mais alto quem sabe se ele não está no banheiro com desenteria profeta avacalhou cheio de autoridade cheio de poder cheio de unção não mediu esforços para ridicularizar a religião de Baal Baal está no banheiro com desenteria e disseram nós temos que fazer mais do que clamar vamos nos autofragelar começaram a se retalhar se cortar e derramar o próprio sangue e pulando se gesticulando Baal, Baal Baal era um ídolo mudo tinha olhos mas não via boca mas não falava ouvidos mas não ouvia pés mas não andava mãos mas não tocava cabeça mas não pensava ídolo ninguém mais tinha força para poder clamar aí ele pega o animal e diz agora é minha vez olhou para o altar o altar todo desmontado disse não eu tenho que reparar o altar Deus é Deus zeloso doze pedras uma representando cada tribo de Israel fez um córrego em volta colocou o animal em cima da lenha e sobre o altar pediu que trouxesse cantros de água para jogar no animal jogar sobre as pedras e pediu que se repetisse trouxesse mais cantros de água mais cantros de água e foi tanta água que se sobrepujou transbordou o rego agora ficou mais difícil não para Deus fez uma oração curta Deus de Abraão de Isaac e de Israel manifesta que tu és o Senhor Deus sobre Israel e envia fogo e na mesma hora o fogo desceu do céu lambeu o animal o holocausto as pedras e toda a água que havia no córrego ficou claro quem era de fato o verdadeiro Deus aí o versículo 40 do capítulo 18 que é o contexto diz assim e Elias lhe disse lançar em mão dos profetas de Baal que nenhum deles escape lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom e ali os matou a fio da espada um a um quatrocentos Jezabel não presenciou o fato não está sabendo do fato está no palácio fazendo o cabelo usando os produtos mais caros para manter a pele rejuvenescida nada contra está se cuidando é a rainha de repente o marido chega cabisbaixo apreensivo ele diz e você seu bobão porque está assim olhando para o chão não é nada não desembucha homem é que é que é que o que é que Elias vou te contar aí o versículo de número 2 o versículo de número 1 diz assim 1 capítulo 19 e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito parcimoniosamente detalhadamente ips e litris ao pé da letra e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada aquela mulher foi se encolherizando os olhos pareciam sair de órbita o cabelo feito armado ficou assustador assustador aquela mulher com ira sangue sedenta e disse deixa comigo se tu permitiu que isso acontecesse seu calça frouxa eu vou dar a resposta que esse profeta de meia tigela merece porque eu sou a Jezabel chamou o mensageiro e disse assim faça-o saber que amanhã neste mesmo horário ele será morto como ele matou todos os 450 profetas da minha religião aí o mensageiro vem celere esbaforido cansado e encontrou o profeta Elias acostumado só com aquela atmosfera de poder de glória ele já estava até se sentindo autossuficiente o profetão tudo funciona tudo acontece basta eu falar às vezes Deus tem que nos desmontar porque ele conhece a nossa estrutura e às vezes a gente não é obra-prima do diabo fazer-nos acreditar que somos mais do que somos que temos mais do que temos e que podemos mais do que podemos é obra-prima do diabo levar-nos a achar que somos o bam 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 Elias começou a acreditar que era a última bolacha do pacote e aprendeu logo logo que a última bolacha do pacote sempre vem quebrada nunca se ache demais porque tudo que é demais sobra tudo que sobra vira resto e todo o resto vai para o lixo menos profeta Elias menos você que é usada por Deus usado por Deus essa força não vem de dentro essa força vem do alto esse poder não emana de você promana de Deus menos menos aí o mensageiro chega esbaforido e diz ali estou vindo do palácio a rainha de Isabel disse que já está preparando alguns homens fortemente armados eles vão estar no teu encalço e é amanhã a esta mesma hora como você fez com os profetas de Baal você será um homem morto também tu vai morrer tu vai morrer ele poderia ter dito poder da vida e da morte está na mão de Deus Jezabel tem poder institucional mas quem vai decidir se eu vou viver ou morrer é Deus só tem que ele entre em desespero ele acreditou na ameaça porque acredito que Jezabel nem queria matá-lo queria apavorá-lo porque se quisesse matar não ia dizer nada vai dizer que vai matar vai lá e mata vai avisar para o homem se precaver para o homem se armar se defender que dali era um falso bisu só para poder desestabilizar e não é que desestabilizou ele foi carcomido por um medo insegurança sensação de aperto no coração de estrangulamento crise de ansiedade o medo a crise e a ansiedade se transformaram no transtorno transtorno fóbico e o homem para escapar com vida olha só o que o medo faz ele já não mais crê que a vida dele está na mão de Deus a vida dele está na mão de Jezabel a bíblia diz no salmo 112 verso 7 não temerais os maus rumores o seu coração confiado nele está confiado e firmado nele mas quando o medo entra e se torna uma fobia uma ansiedade uma crise assintosa de ansiedade e um transtorno de pânico aí a fé é carcomida é esvaziada alimente alimente a sua fé e deixe o seu medo passar fome Elias alimentou o medo e a fé dele ficou débil debilitada exaurida enfraquecida adoeceu a fé do homem por isso que Tiago diz que ele é sujeito que as mesmas paixões diz que nós orou para fechar o céu para abrir o céu mas é de carne ósseo sangue músculo pele cartilagem tutano fora aquelas que passaram sobreviveram mas ficaram com sequelas a palavra que não me veio muito obrigado pastor Antônio Larente ficaram sequelados perda de força muscular adquiriram diabetes coisas que não tinha antes e tantos outros problemas em ambas as formas depressivas ou de depressão endógena exógena elas estão em três níveis grave moderada e leve leve moderada e grave não importa em que nível você se encontra na leve na moderada ou na grave eu quero dizer que Elias estava no desertão lá não tinha farmácia nem farmacêutico lá não tinha médico nem enfermeiro nem maqueiro lá não tinha centro psicoterapico não tinha psiquiatra não tinha psicólogo nem psicoterapeuta lá não tinha uma AD Braz e nem uma AD Vila Alpina nem uma AD em Budas Artes não tinha uma congregação um ponto de pregação ele está sozinho 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 mas o fato de você estar isolado e sozinho não significa que você esteja desamparado digam comigo a tua força virar do céu digam comigo a força que você precisa aponta o dedo para cima digam comigo virar do céu quando eu falar a força que tu precisa tu aponta o dedo para o alto a força que tu precisa virar do céu a força que você 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 precisa virar do céu galeria a força que você precisa virar do céu 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 Você pode aplaudir a Jesus